E aí, DJ Gui da Zeota, vagabundo mesmo é cachorro Hoje putozinho nessa madruga promete Hoje putozinho nessa madruga promete Hoje putozinho nessa madruga promete Não tá procurando você se tu não quer Passa bem que tá vindo ou tudo você tem que viver Passa bem que tá vindo ou tudo você tem que viver Passa bem que tá vindo ou tudo você tem que viver E aí, DJ Gui da Zeota, vagabundo mesmo é cachorro Hoje putozinho nessa madruga promete Hoje putozinho nessa madruga promete Hoje putozinho nessa madruga promete Passa bem que tá vindo ou tudo você tem que viver Ai, mulher, eu tô boa aqui Ai, mulher, eu tô boa aqui Você quer tudo, eu vou ter Não tá puxando você Se tu não quer, passa bem que tá pinto Eu tô tudo, você tá aqui Tu quer, passa bem que tá pinto E aí, DJ Guida E aí, DJ Guida Zota, vagabundo mesmo, hein cachorro